Vamos conhecer agora os dois destaques. O destaque do Palmeiras é Lopes, artilheiro do Palmeiras nessa Libertadores. Ele mescla velocidade com habilidade, é muito rápido no contra-ataque e olha, tem um chute de longa distância primoroso. Vamos destacar pelo time do Cruzeiro, a habilidade do jogador Giovani. Um dos artilheiros da competição, atacante de velocidade, joga com o objetivo de voltar à seleção brasileira. Tá aí o Giovani.